Música Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida e nós estamos aqui agora respondendo do e-mail de alguém que diz que sente falta de alguém para conversar que gosta de todos e a intenção é sempre ajudar e diz, olá sou espírito e tenho opiniões diferentes tenho opiniões diferentes, né? às vezes acontece mediunidade comigo, como é que acontece mediunidade também não sei e que eu não sei explicar, gosto de todos os irmãos espíritas e todas as raças em geral mas tenho um carinho em especial pelo Luiz Gasparetto, me identifico muito com ele também tenho uma pastora evangélica com a qual me identifico gostaria de dialogar, pois não tenho ninguém para conversar, somente Jesus e Deus minha intenção é ajudar, abraços, São Paulo abraço para você também, minha querida olha, isso de a gente querer conversar é muito importante Kardec, na terceira parte de O Livro dos Espíritos, quando ele está falando sobre as leis morais e essa terceira parte, as leis morais, é que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo a última parte, Esperanças e Consolações, deu origem ao livro O Céu e o Inferno a terceira, a outra parte anterior, que é a segunda, e que fala da comunicação dos Espíritos com o mundo deu, o mundo material, deu origem ao livro dos Médiuns e a primeira parte, que é quando fala lá Deus e os elementos gerais do universo, deu origem à Gênese então a codificação é muito bem amarradinha, Kardec fez a coisa de uma maneira muito bonita mas na terceira parte, as leis morais, uma das leis morais, que está lá elencada, é a lei de sociedade e há uma pergunta que é feita e que a resposta é muito interessante quando Kardec faz uma pergunta sobre o viver em sociedade, os Espíritos respondem é impossível imaginar o homem só então, quando uma pessoa está só, ela precisaria se perguntar ela tem essa necessidade de dialogar, dentro dela surge essa necessidade de dialogar ela precisaria se perguntar, o que foi que eu fiz para estar nessa situação? dentro daquilo que nós já falamos, tudo aquilo que semear disto mesmo haveria de colher é, o que foi que eu fiz para estar nessa situação? o que é que Deus está querendo me ensinar? e Deus nos ensina sempre com a retirada do talento que é o terceiro elemento da palavra dos talentos que é exatamente o enterrador quando é dito para ele, servo mal e infiel para os outros dois era dito, servo bom e infiel e depois eram promovidos você vai receber em tendência de coisas maiores porque você foi infiel nas coisas menores e entra no gozo do teu senhor então, elogio, promoção e festa para aquele que enterra não há elogio, há uma repreensão servo mal e infiel se você sabia que eu era severo você devia ter entregue o meu talento aos banqueiros para que quando eu viesse recebesse ao menos os juros do meu capital ou seja, se você não era capaz de fazer por você a coisa certa você se colocasse a serviço de alguém que te ajudasse a fazer porque pelo menos o meu talento estaria sendo bem aplicado e depois vem o que é mais difícil tira dele o talento mas que coisa é essa? tira dele o talento como? ele já tinha dito eis aqui o seu talento enferrujadinho eu enterrei fiquei com medo enterrei eis aqui ele já tinha entregue então por que diz tira dele o talento se ele já tinha entregue? é porque ele tinha que multiplicar ele entrega o talento diz aqui, olha eu não multipliquei mas ele continua com o talento ele fala, ele anda ele tem capacidade agora tira dele o talento dê aquele que tem dez só que aquele que tinha dez já havia dito também eis aqui os seus dez e outros dez que lucrei não tinha nada mas por que diz que ele tem dez? porque quando você multiplica e entrega para Deus põe nas mãos de Deus você fica como que detentor de um talento e fica, se transforma em banqueiro porque acaba recebendo o talento daquele que enterrou dê aquele que tem dez e agora vem o pior a ele ao enterrador atai-o de pés e mãos então cria uma limitação no seu caso a limitação é fique sozinha não foi capaz de ficar em comunidade é impossível imaginar o homem só você quis ficar só agora veja só você vai ficar sozinha atai-o de pés e mãos cria uma restrição lança-o às trevas exteriores é aqui haverá choro e ranger de dentes de lá não vai sair enquanto não pagar até o último sentido ou seja, enquanto não aprender aquilo que devia ter aprendido antes quando tinha os talentos e as condições adequadas porque as condições de vida também são talentos divinos que nós temos que usar a benefício do nosso desenvolvimento na aplicação com o objetivo da lei amar a Deus sobre todas as coisas e ser o próximo como a si mesmo então não faz isto dentro da lei de sociedade isso é impossível imaginar o homem só se você não foi capaz de viver em comunidade viver em sociedade viver de uma maneira adequada servindo ajudando o seu semelhante por amor a Deus então o que vai acontecer? vai ficar sozinho fica sozinho e quando fica sozinho aí sente a falta quando sente a falta isso vai nos levar de volta ao e-mail que nós estávamos analisando anteriormente no outro bloco quando sente a falta você começa a criar condições para atração da solução e como é que isso você atrai? você atrai com o pensamento aí você começa ai como seria bom se tivesse alguém para conversar ai como seria bom se tivesse alguém para conversar ai como seria bom se tivesse alguém para conversar percebe que isso é uma espécie de concentração e de mentalização pode ficar tranquila você vai atrair alguém para conversar e se você atrai alguém para conversar você no futuro vai conversar e olha só o que Deus te faz faz você ficar sintonizada com quem? as duas pessoas com quem você se identifica com Luiz Gasparetto que é um comunicador emérito teve programa de televisão livros escritos ou seja alguém que multiplicou talentos e que uma pastora evangélica se é pastora também ela é uma condutora de ovelhas então você se sintoniza com dois comunicadores e ai você quer ser você olha me identifico com eles você se identifica é interessante você se identificar com quem fala muito para muita gente e você dizer que não tem com quem conversar então o que você precisa fazer sai de você busque a solução não é você ficar falando ah eu sou assim por causa disso 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 afinal de contas a minha cidade é pequena eu fui criado dessa maneira eu sempre digo não interessa você ficar diagnosticando como é que você veio parar no meio da floresta perdida como é que você se perdeu no meio da floresta o que interessa é como é que eu vou sair da floresta como é que você vai sair daí é o caminho e qual é o caminho então veja só onde é que você está na sua cidade tem internet converse pela internet você pode conversar com o mundo inteiro agora nós estamos envolvidos numa tarefa extraordinária que é a divulgação do esperanto e cada dia a coisa fica maior na nossa vida a divulgação do esperanto entra na internet você vai estar conversando com muita gente a outra coisa também que você pode fazer será que você mora no meio do mato ou mora numa cidade pequena no seu e-mail não diz isso dá pra você fazer um grupo de oração na sua casa e se você faz um grupo de oração olha que beleza você vai ter pessoas com você com quem conversar vai ter pessoas por quem você rezar não se esqueça de me incluir reze por mim também e vai ter mais espíritos bondosos que estarão se aproximando de você e do seu grupo para ajudarem nessas preces e vai ter mais espíritos que sofrem que são necessitados e que estarão se aproximando para receber orientação em razão das discussões que vocês vão fazer e em razão das preces que vão fazer então crie um clube de intercessores agora estou envolvido nessa tarefa de pedir crie clube de intercessores ou seja faça o máximo de grupos de oração mais uma vez não se esqueça de me incluir no beneficiar preciso das orações de todo mundo crie grupos de intercessores se você começa a fazer isto imagine como é que você vai ampliar a sua capacidade de conversa ah mas vai ser um grupo pequeno não tem importância aquele que recebeu cinco talentos quando ele chega o que recebeu dez recebeu elogio promoção e festa o que recebeu cinco e multiplicou veja ele diz servo bom e fiel foste fiel nas pequenas coisas eu te daria a entendência das grandes entra no gozo do teu senhor entra para a festa o gozo do senhor é a alegria interior que você vai ter dentro de você por isso que Jesus diz o reino de Deus está dentro de vós entra para a festa agora se você fez isto com um grupo pequeno na sua cidade quem sabe na próxima encarnação você vai dirigir um centro espírita muito grande numa cidade bem maior você vai dirigir uma instituição e é sempre assim foste fiel nas pequenas coisas eu te darei a entendência das grandes o que você precisa fazer levar em consideração isso que nós falamos da lei de sociedade e além da lei de sociedade leva em consideração também a outra lei que é a lei do progresso na lei do progresso você vai aprender que tudo depende de você e que você está aqui para crescer para fazer esse desenvolvimento em direção a que? aquilo que Jesus disse vós sois deuses o reino de Deus está dentro de vós você tem que se desenvolver para manifestar o reino de Deus que está em você fazer brilhar a sua luz para que ela seja acesa colocada no ponto mais alto da casa para iluminar todos aqueles que se aproximarem de você você vai ter que entrar também em contato com a lei de destruição e a lei de construção você às vezes para construir precisa destruir uma coisa velha então você vai ter que enterrar o passado para fazer nascer um presente novo a outra coisa também que você precisa fazer aquela brincadeirinha que nós falamos sempre que você precisa de ter como paradigma algumas personalidades que você precisa desenvolver as características delas você precisa ser um bom garimpeiro um bom coveiro um bom parteiro senão você vai se tornar um bom carpideiro ou numa boa carpideira afinal de contas o que é ser garimpeiro o garimpeiro ele passa o dia inteiro fazendo o que com aquela bateia na mão e vai caindo água e ele vai jogando sujeira fora e de olho bem atento em busca de que de uma pepita de ouro que aparece no meio daquela sujeira toda interessa para ele o ouro agora você já pensou se nós fizéssemos o que se ao contrário do garimpeiro nós ficássemos jogando ouro fora e guardando a sujeira que é absurdo né mas é exatamente isso que muitos de nós fazemos ficamos guardando a sujeira e jogamos o ouro fora então você precisa ter visão de garimpeiro busque o ouro e deixe a sujeira de lado além disso você precisa ter uma condição uma espécie de personalidade de coveiro precisa saber enterrar o que morreu né enterrar o que morreu morreu acabou então enterra a lei de destruição e a lei de construção para construir às vezes você tem que deixar alguma coisa de lado renunciar para fazer uma coisa nova e aí vem a terceira personalidade que você tem que desenvolver que é do parteiro e essa personalidade de parteiro é aquela que vai fazer você ajudar a nascer o novo em sua vida é a lei de construção a lei de progresso você fazer nascer o novo em sua vida então garimpeiro procure o ouro procure a luz né parteiro faça nascer o novo coveiro enterre o que já morreu senão você vai ser carpideiro o que é carpideira lá no nordeste às vezes quando morre alguém eles fazem uma festa na festa eles dizem beber e comer o morto e enquanto estão fazendo uma festa no velório o defunto está numa sala sendo velado e com uma porção de mulheres em volta chorando são as carpideiras são pagas para chorar eu não sei se ainda existe esse costume lá mas isso já existiu com certeza não sei se ainda existe carpideira né carpir não é só puxar inchada não é chorar apagamento então enquanto alguém chora o morto para dizer olha estamos agora com a nossa tristeza enquanto alguém chora o morto os outros estão fazendo uma festa é muito interessante isso porque na realidade numa morte há as duas coisas muitas vezes choro do lado de cá e festa no plano espiritual muitas vezes o nascimento traz a festa do lado de cá né e quase que choro no plano espiritual estamos agora abrindo mão do nosso parceiro que está entrando na matéria ainda um dia desse lemos um livro em que quando uma entidade diz que ela vai reencarnar para uma tarefa uma outra que é uma entidade também muito desenvolvida diz assim ah vamos perder a sua convivência né e a outra entidade diz fulano fulano você ainda não aprendeu a repartir né nós estamos sempre assim tendo que entregar né para fazer nascer o novo enterra o que passou faz nascer o novo busque a luz para não ficar chorando aquilo que já morreu vamos então buscar a luz paz e luz no coração de todos e até o próximo programa se Deus quiser Música 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 Legenda Adriana Zanotto